Se você é produtor de tomate, técnico, agrônomo, estudante ou tem interesse em saber mais sobre a cultura do tomate, você precisa assistir esse vídeo até a final. As informações que eu vou passar aqui hoje, com certeza vão mudar a sua forma de manejar essa cultura. Sou o professor Daniel Escotar e antes de iniciar, eu já gostaria que você desse o seu like aqui embaixo no vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que o YouTube te avise toda vez que lançarmos um vídeo novo aqui no canal. E tem vídeo novo toda semana. Feito isso então, vamos iniciar o nosso vídeo. Olha só, há algum tempo atrás estivemos visitando um produtor de tomate e segundo ele, no momento de estar fazendo o seu planejamento inicial para a implantação da cultura, ele fazia, sim, análise química de 0 a 20 centímetros, fazia todo aquele planejamento tradicional. Em certo momento eu perguntei, mas você faz também uma análise de perfil do cholo? Uma análise ali de 20 a 40 centímetros e até mesmo em mais profundidade em alguns momentos específicos? E ele disse que não. E conversando com outros produtores de tomate, eu vi que essa é uma prática comum, não fazer uma análise em profundidade. Vamos entender isso melhor. É comum que quando a gente vai fazer, por exemplo, uma análise química do solo, a gente faça ali de 0 a 20 centímetros, em alguns casos até de 0 a 10 centímetros também, de 20 a 40, vou colocar aqui 20 a 40 centímetros, em alguns casos até em maior profundidade. Ou seja, normalmente de 0 a 40 centímetros é o mais comum, ou seja, 0 a 10, 0 a 20 e 20 a 40. É o mais comum de estarmos fazendo análise química e também análise física do solo. E você vai entender agora o porquê verificar essa camada de 20 a 40 centímetros é tão importante para a cultura do tomate. Normalmente, se a gente fizer uma média geral, é lógico que isso depende muito de cultivar, e eu estou falando aqui agora do tomate para a mesa, não estou falando do tomate rasteiro, não estou falando do tomate para a indústria, estou falando do tomate para a mesa. Normalmente, em uma média geral, o sistema radicular do tomate pode chegar a 1,5 metros. O sistema radicular pode chegar a 1,5 metros. Mesmo que ele não vai absorver nutriente em maior quantidade nessa camada de 1,5 metro, nós precisamos ficar um pouco atento quanto ao desenvolvimento. Se a gente começar pelos primeiros estádios de desenvolvimento do tomate, que seria talvez dos 25 a 30 dias, isso aqui seria desde a fase de transplantio até o final da fase vegetativa, o sistema radicular da cultura do tomate vai absorver aproximadamente na camada de 25 centímetros. Então, ou seja, desde o transplantio até o final da fase vegetativa, que daria aproximadamente 30 dias, 25 a 30 dias, dependendo da cultivada, região, enfim, do seu manejo, ele vai absorver nutrientes na camada de 25 centímetros. Só que essa fase não é a principal fase de absorção de nutrientes na cultura do tomate. E é exatamente aqui que a gente começa a entender o motivo pelo qual eu devo fazer uma análise de perfil do solo, eu devo verificar como que está o meu solo em profundidade. Quando a gente chega lá no início da frutificação, vamos colocar aqui, o início da frutificação, isso aqui vai dar aproximadamente frutificação, isso daqui vai dar aproximadamente 70 a 80 dias, como eu disse, dependendo muito da cultivada, a gente vai colocar aqui, 70 a 80 dias. O sistema radicular da cultura do tomate, ele já atingiu aqui os 40 centímetros de solo, ou seja, ele já está absorvendo nutrientes aqui na camada de 40 centímetros do solo. E uma base, que existe uma média de que 80 a 90% da absorção de nutrientes nessa fase de frutificação vai estar acontecendo aqui, na camada de 40 centímetros do solo. E aqui é o pico de absorção. Aqui é onde há maior quantidade de absorção de nutrientes no ciclo da cultura. E a grande questão é que esse pico de absorção, ele acontece por aproximadamente 40 a 50 dias. Então, ou seja, uma grande parte da absorção de nutrientes na cultura do tomate vai acontecer aqui no início da frutificação e vai continuar acontecendo por aproximadamente 40 a 50 dias. Então, eu preciso ter um solo em profundidade muito bem formado, propício a estar disponibilizando nutrientes. E aqui existem diversos fatores que é muito importante que você esteja ligado. Como, por exemplo, como que está ali a saturação por alumínio em profundidade? Como que está ali a disponibilidade de nutrientes? Como que estão as condições físicas e químicas do solo em profundidade? Então, tudo isso daqui são informações que eu preciso ficar atentos se eu quero uma boa absorção de nutrientes. Não precisa nem dizer que quando chega essa fase de frutificação, é uma fase muito, mas muito importante ali para o resultado final da minha produção. E é por isso que eu preciso sim, antes de estar iniciando a minha implantação da cultura do tomate, estar verificando a camada de 0 a 20 centímetros e a camada de 20 a 40 centímetros, pelo menos. Para que assim eu possa fazer o manejo correto de correção, se eu precisar estar fazendo a gessagem, que eu faça a gessagem antes de estar fazendo o meu plantio e estar fazendo com que o meu solo esteja propício a disponibilizar nutrientes no momento correto para a cultura do tomate. Bom, espero que você tenha entendido então essa importância de estar fazendo aí a minha análise de perfil do solo, fazendo uma formação de perfil do solo muito bem feita para que eu possa ter um bom desenvolvimento do tomate. Se você ficou com alguma dúvida ainda, basta fazer o seu comentário aqui embaixo. Se você tem uma sugestão de vídeo para que a gente possa trazer para você, pode estar colocando aqui embaixo também, que assim que possível a gente vai estar disponibilizando. E lembra, se você tem interesse em se especializar dentro do agro, a Griconline hoje tem dezenas de cursos que vão desde a área de produção vegetal até a área de produção animal. Curso 100% online, com certificado, com suporte para que você possa tirar todas as suas dúvidas, desde o básico até o avançado. Se tem interesse, aqui embaixo tem um link, clica lá no nosso site, tem todas as informações. No mais, um forte abraço e até a próxima. Tchau.